Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, hoje é um domingão e o negócio é o seguinte, teve proeza da Vanessa essa viagem. E na verdade, olha aí o que aconteceu. Sabe o significado de estar com o... na mão? Dá uma olhada no painhão. Ovidam só? Ai, falta bem pouquinho agora. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos chegar? Cara, eu juro que a última vez que eu fiz isso, eu prometi que eu nunca mais ia fazer. Meu chapéu. Estamos na reserva e a Ani disse que eu posso andar 200km. Quando caiu na reserva, eu dizia que eu podia andar 300km. 310, eu já andei 110. É isso aí, né? Quem mandou ela abastecer? Não abasteceu, né? Eu tô toda lá risada pra não chorar. E sobe o morro ainda, porque eu só descer, né? Olha aí, ó. Sobe o morro, sobe o morro. Que alegria, irmão. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Deus, ajudei aí. Ajudei aqui. Agora falta pouco. Falta pouquinho, 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 ó. Não, vai dar certo. Agora falta acho uns 30km pra chegar no posto. Vai dar certinho. Aí eu vou contar pra vocês o tanto que eu andei. Deixa só eu chegar no posto pra eu abastecer, pra ver quantos litros eu tinha no tanque. Que aí eu já vou contar pra vocês quantos km eu andei com quantos litros. Que eu fiz uma proeza essa viagem. Ah, proeza. Ah, essa estrela é... É meu companheirão, né? Vamos lá. É só eu chegar no posto. Então já te conto, já te conto. Já te conto. Né? Ai. Vamos lá. Já volto aqui. Parabéns. Parabéns. Agora eu já sei que eu consigo fazer 210km. E se me sobrou 150km, agora nós vamos ver quantos litros vai, né? Quantos litros vai pra saber quanto sobrou no tanque. Mas olha aí, ó. Essa é... Essa é... Como que deu o nome pra eles? Sandoval. Esse é o Sandoval. Esse é o Sandoval. Aqui do posto. Como é o nome aqui, Sandoval? Curujão K44. É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei aqui. Puserável. Tá, meu irmão. Cheguei aqui na reserva da reserva. Tinha sobrado ainda, então... Ele é 900 litros. Veja bem, é 900... Aqui. 766 litros e agora o susto do dia. O preço do diesel. 369.9. Misericórdia. Cara demais, né, velho? Bonito. Vamos lá. Na extrema tá sujo, ó. Fazer o quê? Viram só? Não façam isso. Mas, ó, deixa eu contar o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Geralmente, quando as empresas, elas fazem o cronograma de abastecimento, ou rede de postos para abastecimento e tudo mais. A pessoa que faz isso, ela olha o posto na imediação do teu trajeto, de onde você passa e tudo isso aí. Mas acontece que ninguém sabe como é esse posto. E aí tem alguns postos que a gente, como motorista, vai indicando, vai falando, vai mostrando. Troca o posto tal pelo posto tal, porque é melhor, porque tem mais segurança para dormir, porque tem mais facilidade para o motorista. E aí acaba trocando. E nesse trajeto que eu vim, dessa vez, eu esqueci de abastecer num posto lá para trás, porque tem um probleminha aí na estrela. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu. Como que eu resetei, né? A caixa aí do estrela, né? Como que a gente tem... Como que eu fiz, né? Através, junto com o Paulo aí, lá da savana, do técnico lá, do mecânico lá, chefe da oficina. A gente acabou fazendo uma chamada de vídeo e eu, né... É... É como se resetasse todo o sistema da caixa, né? Reprogramento. É... Mas isso é no próximo vídeo. Então você fica ligadinho que no próximo vídeo vem uma parte técnica aí. Aí, o que aconteceu? Eu esqueci. Devido a ser problema, eu acabei esquecendo de abastecer lá no posto. Lá no posto Macedão, lá em Pai de Bacic. E vim embora. E o posto que tinha na lista para eu abastecer era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu parei lá e eu fiquei uma meia hora esperando. Esperando para eu conseguir abastecer. E nada. E eu fiquei com muita raiva. Porque a moça, quando foi abastecer, ao invés da moça vir abastecer e eu que estava na vez, não, ela ia lá e abastecer os carros pequenos. Achei era mais fácil, né? Acabou que eu estava irritada, estava estressada. Eu falei, cara, eu não vou nem bater boca. Eu olhei o meu combustível ali, né? Falei, ah... Fiz minhas contas aqui na minha cabeça e tal. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Esse combustível vai dar para me enxergar um lá em Lusiana. Só que quando chegou a uma altura do campeonato, foi dando um treco no coração, né? Mas, como vocês viram aí, para o final da história, eu ainda tinha cento e poucos litros no trem. Eu achei que mais ou menos uns cento e vinte. E eu cheguei tranquilo. Mas que quando cai lá na reserva e vai caindo, 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 caindo... Gente, vocês viram aí? Dá um tique no coração? Dá. Mas é isso aí. E agora eu já sei, né? Eu já sei quanto eu ando com a estrela. Eu sei que eu andei e sempre sei que eu fiz duzentos quilômetros com ele depois que ele caiu na reserva. E ainda, mesmo assim, ainda me sobrou cento e poucos litros no tanque. Então, é isso aí. Mais uma experiência aí com a estrela e mais uma coisa aí que eu descobri sobre ele e sobre o nosso relacionamento aí e mais uma descoberta. Tá bem, pessoal? Beijo no coração. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus abençoe. Tudo de bom.